Opa! E aí, tudo bom com vocês? Aqui que eu falo Edu, do canal Gamescore e seguinte, hoje nós vamos fazer uma parte treta desse jogo. Sim, vai ser a parte mais treta desse jogo em si, que é a do... da lâmina negra. E tem um detalhe, cara... Vamos começar aqui falando com a Gitsune. Sobre o espírito do bobo. Liberou a lâmina negra. E agora, vampiros. Essas três palavras, no caso aqui, que liberou. Essas três palavras-chave que liberou, elas vão ser úteis para quando a gente for para a parte da lâmina negra. Vocês vão ver o que que é. Cara, que sofrência. Sem brincadeira. E outra, a Kitsune vai morrer. Se ficar só nós dois na equipe, cara, vai ser osso. Bom, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui na Rua 10 é vir aqui na fonte. Porque... Vocês lembram de uma das garrafas que eu comprei? Lá naquela loja de talismãs? Pois bem, ela vai ser útil aqui. No caso, é essa daqui. Das garrafas de poção. Nós vamos usar aqui nessa fonte de água. E agora, nós vamos voltar lá para... Lá para a Downtown. Lá na estação dela, hein? É lá que nós vamos. Que cara, a gente vai precisar pegar outro Shadowrunner para ajudar. Que cara... Vai ser treta fazer essa próxima parte sem ter um Shadowrunner para ajudar. Fora a Kitsune. Porque a Kitsune tem um pequeno porém. Ela tem muita magia, mas ela é muito fraca. Muito fraca no sentido de que ela tem pouca vida, cara. Ela é muito papel. Bom. Vamos aqui. Deixa eu ver uma coisa. Tá, estou com 16.900. Eu vou fazer um esquema. Eu vou lá em cima. Olha. Vamos embora. Vamos aqui dentro. Vamos falar sobre Cyberware. Agora ela não vai querer entrar. Vamos comprar. Porque essa habilidade aqui, de liderança, ela serve para, literalmente, manter o Shadowrunner com você por mais tempo. Quanto maior a sua habilidade de liderança, maiores vão ser as chances de isso dar certo. Bom. O caramba. Paspalhos. Falece. Porque eu não quero que a Kitsune morra, pô. A Kitsune é um dos poucos personagens aqui nesse jogo que fica com você para sempre. Na verdade, ela é a única. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou tentar manter ela comigo o máximo possível. Ih. Ih, mano. Ah, cabronco miserável, cara. Tome. Eu vou ficar juntando Karma. Ai, caramba. Eu vou ter que ficar juntando Karma, mano. Oh, borracha. Falece. E parem de atirar na Kitsune, cacilda. Bandicorno. Por que que não vai atirar na mãe, Paspalho? Bom, vambora. Ok. Eu não queria ter que usar o Karma, mas eu sou obrigado. Porque, cara, a habilidade de liderança aqui vai ser bom para quando tiver mais outros Shadowrunners aqui junto. E eu esqueci de salvar. Ah, borracha, viu? Eu e esse meu dedo gordo. Hahaha. Beleza. Vambora. Ah, não. Não, 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 não. É para cá mesmo. É para cá mesmo. Ainda tem coisa aqui. Já é me esquecendo. Tem coisa aqui para fazer. Que agora que a Kitsune liberou essas três palavras para nós... Um cabrunco miserável filho do Mackenga. Para de ficar atirando na mulher. Está doido? Oxe. O neguinho não tem respeito por mulher não, pô? Fala sério. Bom, agora vamos voltar aqui dentro. Primeira coisa que nós vamos fazer é vir aqui no videofone. Vamos usar o credstick para ligar para o cara dos talismãs. E agora nós vamos mandar ele perguntar por lâmina negra. E olha, ele avisa que os caras são mentirosos para caramba. E para literalmente não ir pessoalmente falar com os caras sem saber das intenções deles. Bom, agora vamos de novo. Falar com a lâmina negra. Agora vamos lá. Falar do fetiche mágico. Ok. Beleza. Antes de sair daqui, vamos falar com esse maluco aqui. Sob vampiros. Aí agora liberou aquela palavra estrobos. Beleza. Estrobo é aquele globo de luz que geralmente ninguém usa para barra, balada, essas coisas. Beleza. Aí agora que a gente falou com aquele cara, nós vamos ter que falar com esse aqui. Vamos perguntar sobre os estrobos. Volta aqui rapaz. E agora? Beleza. Beleza. Já pegamos o bagulho. E vamos embora. Atira na tua mãe rapaz. Pô negui perdeu o respeito rapaz. Tá maluco? E olha. 41 já de vida. Ô cacilda. É umas dessas que me irritam. Tome. Paspalha. Bom. Aí agora. Vamos ter que fazer o seguinte. Nós vamos ir pela lâmina negra por cima. Só que antes de ir na lâmina negra, eu vou contratar mais um maluco para ajudar a gente. Que cara, não dá não. Só o Jake e a Kitsune não dá. Fala mesmo, não dá. É muito treta só os dois velho. Ó, já tem paspalha aqui. Tome. Pra deixar de ser trouxa. Agora vamos aqui. Que agora vamos a poteira ser humano. Que é o cara que eu acho mais brabo dessa bodega. Que apesar de ele ser brabo, o bicho é doido também. Que é ele. Norbert. Aí agora vamos botar o maluco para contratar. Beleza. Ok. Que esse nanico aqui é brabo mano. Não é o nanico bufador, mas o bicho é brabo. O bicho é brabo. O bicho é brabo. Beleza. Agora sim. Agora temos um trio de respeito. Ó. O cara já vai como mano. O cara já vai virado no ódio. Já gostei. Já gostei que mano. O bicho vai no ódio mano. Tá nem aí. Que é que se lasque. Aqui. Beleza. Olha. Mano. O cara vai como velho. Tá maluco. Norbert é bruto velho. Norbert é bicho bruto. O bicho virado na desgrama. Ele vai ser útil. Para a gente passar essa parte da lâmina negra. A gente só precisa fazer essa missão da lâmina negra com ele. Ô cacilda. Vambora. Pô mano. Na moral também. Vocês são. Olha. Olha. O cara só tomou uma. Enquanto a mina tomou uma pedrada. Essa é a única parte chata. Ficar curando ela. Não, não. Lugar errado. Não é aqui. Os cara da lâmina negra é pro outro lado. Ô cabrunco. Ô Zé Povinho. É pra cá. Mané. Olha. Vambora. Beleza. Chegamos aqui. Aí agora. Nós vamos fazer o seguinte. Antes de vir aqui. Do lado. Que ali tem uma loja de armas. Mas vamos aqui. Que é a. A parte principal do bagulho. Ó. Aqui. Os caras da lâmina negra. Agora. Vamos. Falar. Sobre. O fetiche. Mágico. Ok. Vambora. Só espero que o cara. Fique aí. Por um. Tempinho cara. Porque mano. Ele vai ser útil. Ó. Norbert vai ser útil. Pra caramba. Ah. Olha o Paspalha aí. Primeira coisa que nós vamos fazer. Falar sobre fetiche. Mágico. Aí agora. Vamos falar sobre o espírito do bobo. Aqui ó. Ele pede pra que a gente entregue pra ele. O fetiche. Que no caso. É aquele bagulho que o. Xamã. Que tava quase. Desfalecido no cemitério. Entregou pra nós. Então vamos lá. Beleza. Aí agora meu filho. Pode passar no bagulho. Nirwanda. Será? Será que é isso mesmo? Ok. Agora vamos aqui. Ser rápido. Tem que ser rápido. Cyberdeck. Usar. Vamos aqui. Beleza. Vamos embora. Aí agora. Nós vamos aqui. Beleza. Só esse arquivo e sair fora. Arquivo de dados obtido. Ok. Agora vamos pegar aqui. Fazer a mesma coisa nesse outro computador. Que é aqui. Beleza. Beleza. Simbora. Pegamos e saímos fora. 10 mil. 10 mil conto na nossa mão. 10 mil conto na nossa mão. Só dá ali. Que agora que é o bagulho doido. Beleza. Ai meu filho. Aceita. Só toma um ataque aí. Para de torrar as paciência. Beleza. Olha. Já estamos bem melhor. Cara. O Norbert aqui é uma adição braba. Para. Para essa bodega. Só espero que mano. Dê tempo da gente acabar com tudo. E ainda mandar. Esse paspalho para a casa do carvalho. Beleza. Beleza. Aí agora. Vamos fazer o seguinte. Ah tá. Kitsunino. Mal estou mudando. Então está tranquilo. Por enquanto. Ah. Tá. Deixa eu ver. A gente pegou. Esse item. Não. Não pegamos. Então temos que dar a volta. Que tem uma parada. Que a gente precisa pegar. Que tá. Ah. Tá aqui do lado. Tá nesse lado aqui. Falece. Aí agora. Vamos para espalho. Vamos para espalho. Fala. Tu se acha o brabo né. Ok. Ei. Vai aí o brabo. Na cadeia. Aqui ó. Essa é a chave daquele portão. Aquele portão de bronze lá. Só espero que dê tempo. Que cara O Norbert Aquele é muito brabo O bom é que esses inimigos Que estão na parte de cima Não respawnam O problema está nesses outros que estão aqui embaixo Bom, antes de tudo Eu vou aqui Cadê a Kitsune Não, Norbert, não Droga Deixa eu ver Usar aqui no portão Aí, agora Vamos aqui Lança magia Se cura, mulher Agora sim, vamos embora Passa vazado Estamos nem aí Que os bichos aqui respawnam Então tem que ser rápido Para desgranha Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Cara Temos que ir que nem uns maníacos Vamos Segue retão Olha, cara Mano, Norbert é alto nível, cara Norbert é alto nível Cara Esse cara vai que, mano Esse cara vai que vai Tá nem aí Aí Aí, agora Vamos aqui Kitsune Se cura Pelo amor de Deus Que você é o bicho que mais morre Bom, agora Vamos fazer o seguinte F Aí, agora Item Estrobo Usar Beleza Beleza O cara não consegue ver, né Aí, agora Vamos fazer o seguinte Já que o cara não consegue ver Vocês lembram daquela estaca Que eu comprei também, né Hora de mandar um vampiro Para a casa do carvalho Ok Beleza 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 Hehehe Espírito do bobo O nome dele é Nirwanda Hehehe O cara ainda Continuou metendo louco, né Pois bem Pois bem Pois bem Neguinho tá nessa Continua mentindo Não, calma Calma Foi errado Foi Tem errado Aqui Estaca Tome Paspalha Fala real Aí Loughlin Você vai encontrar ele em Bremerton Ele assombra algum navio por lá Agora vai embora Pois bem Você foi útil, cara Mas Só pela palhaçada Tome Para deixar de ser trouxa Cara Agora o esquema é a gente sumir daqui Que séria Serião O esquema aqui é a gente sumir com vida Porque esses bichos são chatos para desgranha Não, 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 calma 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 Olha, cara Esses bichos são, olha Que bando de peste Que bando de peste Vem pra cá Cambada Nossa senhora Pelo amor de Deus Ah não Erra Vamos embora Vamos embora Cambada Vamos embora Esquece aí Os bichos Pelo amor de Deus Caraca Velho Mano É isso que eu falo Esses malucos aqui são brabo, mano O Norbert é brabo para desgranha, mano Nossa Jogar com ele Tendo a Kitsune no time Meu É GG Que easy Que cara Esse trio é brabo Beleza Aí agora Cura o Norberto Aí agora cura eu, minha filha Porque Tu que tem a cura braba E agora Eu te curo Minha cura é mediana Pelo menos Já facilita Mano Pelo amor de Deus Bom Agora que a gente conseguiu Essa parte Da lâmina negra Que pelo amor de Deus É a parte mais chata Do negócio Agora nós vamos fazer O seguinte esquema Eu vou fazer O esquema de duplicar Para pegar aquela Use lá Porque sim A use vai ser útil Para agora Tá Só que Se a gente for ver Eu estou só com 27 mil É 30 Que precisa E eu não vou vender A minha shotgun Não vou Nem a pau Nem a pau Então o que eu vou fazer Aqui Vai ser o seguinte Vamos aqui Nós vamos fazer O esquema de duplicar De novo Beleza Agora sim Beleza Conseguimos E agora Para nós Não Eu pego Ao invés de sair Eu tenho que comprar Zé Ô bicho doido Beleza Agora sim Agora que a gente já Mandou os caras Aqui para a casa Do carvalho Já podemos Fazer esquema Dobrar Que é Essa Uzi Bom Agora Antes da gente Ir Para o outro lado Vamos passar Batido Esquece Esquece Espaspalho Vamos embora Que cara Norberto É muito bom Veio Eu preciso até Ó Quer ver Só ele Sozinho Os caras Já saem Regaçando Veio Nós vamos Lá para as Doca Tome Cara Os bichos Chegam Arregaçando Tome Tem uma Shadowrunner Aqui Que ela é braba Para desgranhar Mas ela é Difícil De conseguir Nuz Eu também Terei Aqui No Terra Devastada Mas vamos Ver Aqui Porque Esse É o Ponto Principal Ok Você Saiu Bem Você Serviu Piriripororó Limpou O mundo De mais Um inimigo O cão Te tomou Agora Com uma De suas Crias De agora Em diante Você Viajará Mano Que nominho Da desgranha Véi Bom Drake A serpente Que caminha Como um homem Você não irá derrotá-lo Com seus próprios poderes Capture um espírito Poderoso E use-o Como arma Contra Drake Lâmina Negra Crianças Intoxicadas Por um mau caminho Eles derramam Sangue Mas só aquele Que os lidera É que o bebe Tá Bom Esse daí Já foi pro saco Aí agora Vamos voltar Aqui Espírito do bobo O inimigo poderoso Ele brinca com você Espírito da tecnologia De credência Encontre tal lugar E você Encontrará seu covil Pronuncie seu verdadeiro nome E você terá ligado A sua vontade Ok Tá Para evocar minha ajuda Você precisará De dois itens Tá Calma aí Mais de tudo Deixa eu ver uma coisa Mágica Ah Tá Agora Agora nós temos Que ir lá Para o Terra Devastada Oh Caramba Não Zé Não É pra cá O Bando Safado De uma Figa Nossa Mas mano Norberto É muito bom Mano Posso usar É dois mil Que ele pede Mil e novecentos No caso Aqui do Com a negociação No máximo Mas cara Vale Demais A pena Bicho Vale Esse Vale Nossa Como vale Que cara Ô bichinho Brutal Vé Bom Mas a gente tem Que vim Aqui Nós temos Que vim Pra cá Ok Enquanto Eles esperam Lá do lado De fora Ó Apareceu Aquele Maluquinho Aqui Ó Ó Mano Olha Olha como Que o cara Se apresenta Pelo amor De Deus Tô tentando Ver a banda Mano Ice Ó Claro Posso te conseguir Ice Mas só negocio De uma tonelada Por vez Vai custar Cem conto Beleza Leva Tá Agora Docas Ok Beleza Conseguimos O que queríamos Que cara Vamos lá Olha Olha Cara Mano Não dá nem pra brincar Os caras são muito bruto Norberto e companhia São bruto demais Tá Que paraios Olha Mano Os caras são muito bruto Tô te falando Cara Se os malucos For comigo pra Bremerton Mano É GG Absoluto Sem brincadeira Ele é um que eu faço Questão De manter Na equipe Que mano Bicho Brutal Veio Não Vamos aqui Para as docas Rapaz Esquece Esses Cabronco Aqui Nós já vamos Fazer Duas Coisas Zé Falece Pronto Tome chumbo E agora Vamos ver Como é que Tá Os esquema Né Ah não O pessoal Tá de boa Por enquanto Pelo menos Tá de boa Nossa Minha Nossa Senhora Já foi Passado Meu filho Tome Beleza É A Kitsune Foi quem Tomou Ele Uns tirão Braço No meio Da face Bom Deixa eu pegar A Kitsune Botar Para ela Lançar Magia De cura Nela Mema E no Norberto Que Por favor Velho Ela 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 é a Healer Do jogo Cara Não tem nem O que falar Bremerton Tá Mil Conto Ok Aí Agora Vamos Para cá Beleza Chegamos Essa parte Aqui é chatinha Mas Dá para fazer Nossa Próximo Que Meu Deus O bicho Foi passado Velho Nossa Nego Foi passado Velho Esse Foi passado A vácuo Sem direito A choro Que Cara Olha Isso Falece Vai chegar Dois Pateta Aqui Atira Na tua Mãe Dano De lado Para espalho Nossa Senhora Nossa senhora Vou botar a cura nela mesmo É Que Eu ainda Eu ainda encaro Ainda consigo me encarar Tá tranquilo Tá Agora Começa Beleza Conseguimos Aí Agora É Aqui Essa Porta É a única Porta Que a gente pode Usar Para Entrar Então Nós vamos Usar O pé De cabra Aqui Abriu Ok Agora Vamos Ativar Esse Switch Aqui Vamos Aqui Embaixo Tome Paspalha Bom Vamos Bora Tô Nem esquentando Tanto Com dinheiro Aqui Metralhado Nossa Senhora Os Caras Foram Passados Na Vergonha Maluco Beleza Beleza Receba Vamos Aí E olha O povo Tá sustentando Bem menos Dano É assim Que eu Quero Não aceito De outra Maneira Rapaz Beleza Chave Do Cofre Agora Vamos Usar Ela Aqui Cadê A chave Do Cofre Isso Tá Aqui Beleza Atraso De 5 Segundos Aí Agora Vamos Ver O que Nós Temos De Item Se Ele Já Misturou Os Dois Porque Vocês Lembram Dos Explosivos Que A gente Pegou Antes De Vim Aqui Para Bramerton Certo Aí Agora Virou Bomba Relógio Ótimo Agora Vambora Nossa Senhora Que Que É Isso Vai Atirar em Outro Cabronco Ai Caramba Quanto Que Tá Nossa Carai Tamo Lascado Veio Não Minha Fia Curo Norberto E Agora Pelo Amor Deus Se Cura Não Ah Bicho É Ah Falo Nada Falo Nada Falo Nada Que Eu Me Eu Me Aguento Cara Essa Parte É Chata Paz Desgranha Essa Parte De Bremerton Ela É Chata Porque Mano Ela Depende De Na Maria Das Vezes De Um Zig Zag Mardito Que Você Tem Que Cavar E Vorta Vai E Vorta Vai E Vorta Cara Rapai Beleza Chegamos Aí Agora Nós Vamos Para Baixo Ó Aí Agora Nós Vamos Começar Vindo Para Cá Agora Para Cá Beleza Água Tóxica Certo Essa Água Tóxica Nós Vamos Usar Aquelas Garrafas De Poção Porque Lembra Que Uma A Gente Pegou A Água Lá Da Fonte Pois Bem Agora Nós Vamos Usar A Outra Garrafa Para Essa Água Tóxica E Vamos Vim Por Aqui Beleza Agora Aqui Tem Um Switch Aí Agora Vamos Aqui Rapaz Que Ladrão Que Bicho Ladrão 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 Sem Exceção Que Cara Vamos Aqui Tem Mais Um Switch Para De Ficar Atirando Nos Outros Pode Ser Bicho Forgado Que Bicho Forgado Cara Esse É Forgado Opa Vambora Que Aqui É Osso Tá Maluco Viemos No lugar Errado É Agora Vamos Botar Não Não É Para Conversar Cara Dedo Gordo Eu Estou Apertando Para Baixo Não Vai Ô Borracha Beleza Agora Nós Temos Que Fazer O Seguinte Ativa Esse Switch Aqui Ó Fechou A Porta Aí Agora Bicho Paspalho Pronto Aí Agora Vamos Ativar Esse Aqui Beleza Fritamos Cara Aí Agora Fechamos Escotilha De Água Aí Agora Nós Vamos Aqui Abrimos A Porta Ataca Mãe Ô Bicho Forgado Aí Mandamos Os Quatro Para Casa Do Carvalho E Agora Ó O Cofre Está Fechado Certo Aí Agora Nós Vamos Ter Que Fazer O Seguinte Temos Que Ser Bem Específico Vamos Lá Na Bomba Relógio Usar No Cofre E Vazar Ué Não Usou Ué Não Usou Pô Eu Botei Para Usar Olha Boa Agora Sim Funcionou Garrafa Verde Essa Garrafa Verde Que Nós Vamos Precisar Que Agora Dá Para A gente Voltar Tudo Ó Já Não Tem Mais Bicho Graças A Deus Que Mano Bom Beleza Agora A gente Vai Por Aqui E Agora É Por Cima Agora Começa A Parte Chata Por Aqui É Aqui Beleza É É Aqui Agora A gente Tem Que Dar Essa Mini Volta É Essa Parte É Chatinha É Aqui Ó Só Meteu Louco Só Meteu Louco Que Tá Tranquilo Tá Aqui Tem Uma Parada Que É Treta Beleza É Nesse Ponto Aqui Que Tem Uma Partezinha Chata Não Não Dá Para Fazer Nada Com Essas Bodega A não Ser Usar Essa Garrafa Verde Que A gente Tinha Pego Aqui Garrafa Verde Usar Nesse Resíduo Tóxico Ó Não Adianta Nem Atirar Não Adianta Nem Atirar A gente Tem Que Usar Essa Garrafa Verde Nela Ó Aí Agora Vamos Usar Nessa Outra Aqui Mesma Coisa Garrafa Verde Vamos Aqui Pronto Aí Agora Tem Que Usar Esse Aqui E É Esse Aqui Deixa eu ver Se é esse Mesmo Isso Tá Certo Que é Pra Explodir Todas As Bombas Agora É A Parte Osso Agora É Literalmente A Parte Osso Tá Ok Porque Aqui Tem Essa Naga Da Desgranha Aqui Chata Pra Um Caramba A Sorte É Que Ela Morre Rápido Pronto Paspalha Beleza Aí Agora Não vai Aparecer Mais Nenhum Bicho Pelo Menos Por Agora Então A 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 Meu Deus Eu E Minha Boca Grande Não Calma Pera 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 Ah não Ainda dá Ainda dá Ainda Tranquilo Ainda Sorte Que Esses Bichos Aqui Já Não Dá Tanto Trabalho É Agora É Aqui Oh Meu Deus Do Céu Cara Que Esbichumala Bom Aqui Ó Agora Não tem o que fazer É só passar Só passar Vazado Tá nem aí Passa vazado Que não dá ruim Aí Agora É aqui Temos que ficar Tem que ficar no cantinho Ai Caramba Opa 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 O O O O O O O O O Guarda Aqui Conversar Pronto Beleza Conseguimos Conseguimos A pior Parte Homem Gillette Ok Você não é Pare Pra mim Ok Você acha Que eu não sou Pare Pra você Segura 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 A tua Bucha Rapaz Aí Agora Vamos Botar o Seguinte Curar Pela Mesmo E agora Vamos falar Que esse Paspalha Você me derrotou Pela única maneira Possível Você pode Comandar o meu Poder Escolha Sabiamente Onde deseje Evocar o meu Poder Pois apenas Uma vez Você poderá Vamos falar Sobre Drake Protetor Dos palhaços Você terá Uma recepção Bem quente Se deseja Desafiá-lo Pois um Vulcão É o seu Lar Se este É o lugar Que pretende Me chamar Então que seja Pois bem Vulcão Vamos lá Filhão O covil De Drake Ele observa Tudo de lá Se lá É onde Meu poder É necessário Então lá Será Beleza Aí agora Vamos só Pegar Esse item E Finalmente Conseguimos Mandar Esse bicho Para a casa Do Carvalho Glória Pelo amor De Deus O bom É Agora Já passamos Por todo O esquema Que devia De ser Feito Agora Eu vou Só salvar Sabiroska Que agora Quem está Precisando Se curar Sou eu Pô Curei Todo mundo E eu mesmo E eu mesmo Mifo Vambora Me dê Dinheiro Bom Uma última Coisa Que nós vamos Fazer Uma última É hora De eu Partir Jake Acho Que já Mereci Meu Dinheiro Vai Lá Norberto Você Ajudou Para Caramba Serião Nossa O cara Ajudou Para Caramba Aê E ó Olha aqui Escama De sereia Isso aqui É útil Para Essa Outra Habilidade Agora Ó Vamos lá Ok Jake Você é Verdadeiramente Um xamã Siga Sua vocação Você sabe Que é Verdade A tecnologia Tem sido Empurrada Para de cima De você Está fadada Usada Para destruir Seu inimigo Tá Ok Ó Agora Tem uma magia De evocar Espíritos E a de congelamento Invisibilidade Cara Só falta Armor Cara Só falta Armor Cara Ó Precisamos Da escama De uma criatura De sangue Frio E de uma De sangue Quente Pois bem Uma A gente Já tem Ou seja Três magia Na lata Deixa eu só Salvar Que cara Foi relativamente Demorado Foi Demorado Mas valeu É que Essa parte Ela é Difícil Mesmo Cara Contratar O Norbert Foi a melhor Coisa Que eu fiz Ele ajudou Na parada Mais braba Do bagulho Deixa eu Só ir Lá No Ponto De descanso Para poder Salvar Que cara Que viagem Foi uma Viagem Não E o Legal É que Conseguimos Manter A Kitsune Viva Beleza Agora Eu vou Me despedindo De vocês Espero Que vocês Tenham Gostado Que cara Essa parte Aqui Foi Literalmente Mais Difícil Do Jogo Inteiro Sabe Brincadeira Ela É A parte Mais Difícil Do Jogo Inteiro E A Gente Já Tá Perto Do Final Porque Completamos As partes Mais Chatas Que São A Dark Blade E Bremerton Agora Meu Filho 55 De Karma Maluco Mas Mostrar Mostrar Isso Agora Porque Muito Primeiramente Eu vou Ter Que Farmar Mais Um Pouco Para Aumentar Magia Porque Cara Magia Foi Fundamental Para Essa Parte Bom Mas Eu vou Indo Nessa Falei Para Vocês Brigadão Pela Força Gente Fui